Sem muita relação, sem muito estresse aqui, sem muito estresse, mano. Aqui é uma coisa de coisa rápida, tá ligado? Não sei porque eu tô inscrito de novo, por causa que eu tô com o canal de Act. Sem muita relação, o som da dia, entendeu? Rubi e Safira, entendeu? Estima do universo. Com a participação da Bint, vamos ver se a técnica é rápida. A voz, pela de Pela Mendes, a letra pela de Pela de Pela o tal do Hiro. A edição, pelo LFAC, aí o Mix Master pelo Ian, violão pelo Hiroto e também pelo Zerado. Zerado sempre manda tudo, beleza? Então, sem muita relação, já deixou o Alex Tira no canal, comenta aqui embaixo. E, 3, 2, 1, e, em, em, play. Ih, peraí. Agora sim. Primeira experiência, ative as legendas. Deixa eu ver. Pega o violino, não, vou violão, ó. Pra onde a gente foi? O que que a gente fez? E como é tão bom? O sentimento original da vez. Somos tão diferentes. Que nunca poderíamos nos juntar. Foi tão bom, clareou minha mente. Porque você sempre estará lá. O futuro que não podia se alterar. O futuro me explicou que eu ia morrer. Mas se eu não me importo, eu irei aceitar. Não, 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 vou perder o seu lar. Primeira vez que eu sei. Ah, mas você tá muito fofinho, cara. Eu não quero amar. Eu não quero amar. Esse é o meu maior poder. Uma rubi soldado. Que estava apenas fazendo seu trabalho. Não tem esse problema. Então nesse estado. O lugar foi atacado. Para salvá-la eu me sacrificarei. Foi algo original. Uma junção anormal. Mas você me salvou. Será que é amor? Ah, será que é amor? Eu não vou deixar que quebre em você. Você tem que entender. Tudo que eu fiz foi pra te proteger. Tu deixa eu te proteger. É a primeira vez. Eu sei o que é amar. E agora está começando a ouvir. Ah, você tá lindo, mano. Que tal maluco? Que isso, mano. Você tá muito lindo. O que é o meu poder? Até o único lugar que se prospera. E onde eu posso ser quem eu sou? Podem me ser guerra porque eu sou feita de amor. O que é o meu poder? Caraca, mano. Que isso. Pois é lindo, cara. Pois tá linda. Pois tá muito lindo, cara. Filho das estrelas. Filho das estrelas. Eu me pergunto o que a gente fez. Onde a gente foi. Mas só tenho a certeza. Que nos juntamos pra fazer o mesmo. Nossa. Que isso. Que isso. Que isso. Não. Amassaram. 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 Amassaram porque eu tenho um grande fraco por love songs. Tá ligado? E tipo assim. Isso aqui tá bom demais. Não vamos mentir, mano. Isso aqui tá muito bom. Se eu não tivesse acordado há pouco tempo. Eu juro que eu estaria me debulhando em lágrimas. É que agora é sério. Então tipo assim. Dia. Mendes. Vocês amassaram. Tá ligado? Sim. 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 Sério. Tipo assim. E eu sou muito fã de Steven Universal. Eu assistia quando eu era menor. Tá ligado? Então tipo assim. Além de me trazer uma nostalgia que faz muito tempo que eu não vejo. Foi um som que me pegou assim sentimental. Tá ligado? Foi um som que tipo. Caraca. Abusou do violão. Pô. Tá maluco. Isso aqui tá maravilhoso. Amassaram. Gente. Parabéns. Então é isso, mano. Isso é muita relação. Muito obrigado pra todos que assistiram aqui. Já deixe seu like no meu canal. Comenta aqui embaixo o vídeo que você quer ver. E até o próximo vídeo, rapaziada. Valeu, galera. Até mais. Fui.